Vazou mais um áudio da Carla Zambelli, aquela deputada que saiu atirando lá nos jardins e segundo Bolsonaro foi a responsável pela sua derrota. Neste áudio vamos ouvir? O Walter não aparece nenhum endereço de Brasília, né? Estava do endereço daqui de Brasília. Não, não pode ser, porque quadra é prédio. Ele deve morar em uma casa no Lago Sul, alguma coisa assim. Deve ser coisa do STF. Isso provavelmente deve estar nos arquivos do STF como casa... Pistoleira dos Jardins. Tipo, funcional, entendeu? Depois não vai chorar. Depois não vai reclamar. Ó, não tenho celular. Ó, o... O chocolatinho aqui não é... Não é Dodge. Éница. É 체 меч Heritage. Tchau, tchau. Essa é a próxima vez. Poço, ô... Tem nenhuma거든 teatral. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.